Com menos de 25 mil dá pra comprar um apartamento em Guarulhos. Menos de 25, gente, é o valor de entrada de muitos apartamentos aí, é o preço do nosso apartamento, tá? Bom, antes de tudo, condomínio Flávia Fernando, uma oportunidade pra você em Guarulhos. Rapidinho você chega e faz o acesso ali pra diversos pontos, não é isso? Olha, tá próximo de tudo, tem ônibus na porta que te leva até o metrô, estamos do lado do Carrefour, tá? Estamos bem próximo da Salgado Filho, tá? Um local muito bom, do lado do Parque Maia, tá? Tem escolas, tem toda a estrutura. Escolas, universidades, tudo que você precisa, você tem que ir em Guarulhos. Condomínio fechado? Fechado, segurança 24 horas, portaria pronta, o apartamento, muito importante, já tá pronto pra você morar e é um excelente dois dormitórios, com vaga de garagem, com elevador e com área de lazer. Porque você imagina que um preço como esse, menos de 25 mil, você vai falar, ah não, deve ser apenas, não, não, tem elevador, tem elevador, tem lazer, tem condição, pronto pra você morar. Então se você tá enrolando, tá pagando aluguel, aproveita agora, invista, vai vender seu carro, vai pegar o dinheiro, vai investir agora no seu imóvel. É, nós aceitamos inclusive carro como parte de pagamento. É mesmo, mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda, vem faz uma, fazemos uma ótima avaliação e vai sair negócio, tá? 23 mil e 900. 23 mil e 900 preço à vista. Lembrando, não aceitamos carta de crédito nem fundo de garantia, mas também por esse preço não precisa, gente. Bom, e realmente, se você tava enrolando, fez uma poupancinha, tem que fugir do aluguel, tem que investir no seu próprio nome, é uma condição melhor pra sua família. Vamos explicar direitinho o endereço? Endereço, você vem até a Salgado Filho 2100, que o corretor vai te acompanhar até o local do empreendimento, que também fica na Salgado Filho, mas não deixe de passar primeiro pra pegar o corretor, senão você não vai conseguir ver o empreendimento. Nós temos apartamento modelo decorado, você vai visitá-lo de domingo a domingo, das horas 18, tá? Venha correndo, que tá encerrando as últimas unidades, tá? Telefone. Telefone é 6440-7426, e não deixe escapar essa oportunidade. Não vai depois ligar pra mim e falar, Cícero, acabou, perdeu, perdeu. Corra agora, condomínio Flávia Fernanda, 2 dormitórios em Guarulhos, 23 900, é pra você.